Fala pessoal da Let's Play Games, aqui é o Lucas Pagani e olha só, saiu duas atualizações aí, a 3.3.3 e a 3.3.4. Como vocês sabem, eu costumo fazer geralmente no final de semana duas junto, só que geralmente eu posto na segunda-feira, só que hoje não, hoje eu vou postar sábado, que as duas saíram ontem e antes de ontem. Bom, olha só, ele adicionou itens dessa vez, cara, tipo, não, da última vez eu acho que ele adicionou itens também, mas dessa vez ele adicionou mais itens, tanto na 3.3.3 quanto na 3.3.4. Então assim, eu vou falar o que foi adicionado, isso eu não vou falar o que foi adicionado, foi adicionado coisa pra caralho. Então me desculpa se vocês quisessem ali saber sobre as correções, vocês vão ter que ir naquele linkzinho bolado lá embaixo de novo, porque tem muita adição. É isso aí galera, vamos começar então. Foi adicionado a arma Wockbeard e a munição pra ela. Foi adicionado a arma Cobra e a munição pra ela. Foi adicionado a Scofield e também adicionado mira pra ela. Isso é, tipo aquela lunetinha, a lunetinha bolada aquela. E balas pra ela também, né, munição pra ela. Foi adicionado um machado de incêndio. Foi adicionado um taco de beisebol. Foi adicionado um taco de hóquei. Foi adicionado a ferramenta para o editor, para a colocação de árvores individuais. Foi adicionado a sopa de tomate em conserva. Sopa de frango enlatado. Conservas de atum. Cola em lata. MRE, eu não sei o que é MRE, mas foi adicionado também. Foi adicionado fritas. Barra de chocolate foi adicionado. Foi adicionado barra de granola, barra de energia. Adicionado massa enlatada. Tocinha enlatada. Carne enlatada. Foi adicionado sardinhas enlatadas. Suco de maçã. Foi adicionado suco de uva. Foi adicionado energia engarrafada. A única coisa que eu senti que era pra ter sido adicionado, para alguns jogadores, assim, era aquele suco de laranja, né? Estão ligados. Vocês que eu dei pela internet, vocês estão ligados. Foi adicionado coco engarrafado. Foi adicionado a bandagem. Foi adicionado splint, que é quando tu quebra a perna. Tu cai de cima de algum lugar, tu quebra algum ócio, dá aquele... Tá ligado? Pois é. Tu bota o bagulho aí na perna lá, boladamente. E já é. Foi adicionado sangramento. Que danifica por mais de 25... Tipo, ele danifica... Até mais ou menos uns 70% da vida. Sacou? Foi adicionado ossos quebrados. Que é o caído perto de 5 de life. Foi adicionado uma árvore festiva. Ah é. Foi adicionado uma árvore... Um pinheiro, bem no meio do parquinho lá. Ah, as crianças fabricam como? Fala foda. Bom galera, foi isso. Se vocês quiserem ver lá... Olhem lá embaixo, show né. No linkzinho na descrição lá vai ter os dois updates. Que vão ir pro site lá bolado. Eu queria mandar um abraço pro ZDN Gamer. Bolado. Tá sempre acompanhando os vídeos também. Não se esqueça de avaliar. Se possível, comentar. Se você não é do canal, se inscreve aí. Um grande abraço. Falou. Fui.